Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nessa semana que estamos todos exaustos, mas estamos aqui estudando porque o Enem é esse domingo. Pessoal, caso vocês tenham perdido, ontem saiu um vídeo no canal, eu mesma com essa mesmíssima roupa, fazendo uma revisão de redação de última hora pra você se preparar, pra você ver na véspera da prova mesmo, revisar tudo o que precisa. E hoje, gente, como prometido, vou falar os últimos temas pra redação do Enem. Gente, caso você tenha perdido ou caso você tenha chegado no canal por agora, desde o início... Aliás, há muitos anos, né, todo ano eu faço vários vídeos de temas de redação, e desde o início desse ano, a gente já deve ter trabalhado mais de 80 temas, de verdade mesmo, gente. E hoje, que vai ser o vídeo final de temas de redação, eu vou falar de muitos temas, mas eu vou falar de forma geral, porque são os temas, assim, que eu deixei de falar durante o ano e que eu acho que ainda tem uma chancezinha de cair. Então, só pra eu dormir com tranquilidade, gente, porque se eu não falasse todos os temas que eu acho que podem cair, eu não ia dormir em paz. Então, hoje, eu vou encurtar um pouquinho, né, não vou desenvolver tanto sobre os temas, porque senão esse vídeo vai ficar com mais de meia hora de duração, mas vou falar os temas finais que eu aposto. Alguns eu vou só citar, outros eu vou falar argumentos e tudo mais, pra gente realmente, né, se preparar pra redação. E também lembrando, pessoal, caso você esteja aí caindo na revisão, vou deixar as playlists do canal aqui na descrição, tanto a playlist de redação, temas pra redação, quanto a playlist de vídeos pra você ver na véspera do Enem, a playlist dos vídeos mais importantes de história pro Enem, enfim, pra você realmente se preparar, porque essa semana final é a semana de só revisar, porque o grosso você já fez, né, estudar o ano todo a gente já fez, e agora é a hora de colher os frutos. Então, vamos lá, temas finais para a redação do Enem 2019. Que Deus nos ajude! Gente, primeiro tema que eu acho muito interessante é sobre mercado de trabalho. A gente pode pensar tanto nas alterações que o mercado de trabalho sofreu, quanto a inserção do jovem no mercado de trabalho, né, que tem sido mais difícil. A gente vai falar depois, né, sobre direitos trabalhistas, a uberização do mercado, terceirização, enfim. Eu acho que a questão do mercado de trabalho, principalmente os jovens entrando nesse meio, é muito relevante. E a gente pode pensar, pessoal, que nós, nossa geração, é a geração que é mais informada, mais educada, mas que está com mais desempregados, né? Então, é muito complicado, porque tem uma inadequação entre a formação acadêmica e o que o mercado exige do jovem. Agora, a gente tem tanto uma geração de pessoas que tem um currículo gigantesco, mas não tem, por exemplo, socialização, sabe, não tem capacidade de trabalhar em equipe, quanto pessoas que têm muita criatividade, muita habilidade de liderança, que são realmente boas pessoas para se ter no ambiente de trabalho, mas por não terem experiência ou por não terem um currículo gigantesco, acabam não sendo contratadas. Então, é um negócio muito novo, é um negócio diferente. O mercado de trabalho está mudando, né? Enquanto os nossos pais tiveram, assim, o mesmo emprego durante 20 anos, trabalhando numa mesma empresa durante 30 anos, nós vamos ter vários empregos ao longo da vida, né? Então, o jovem está mudando, o mercado de trabalho está mudando mais ainda e, né, temos tretas aí, até porque o desemprego no Brasil está muito grande. Então, vou deixar aqui na tela também, Bruno, nosso editor, nossa fada, vai deixar aqui na tela também um gráfico bem grande sobre desemprego, sobre a empregabilidade dos jovens, enfim. Outra temática também, já que eu comecei a falar de mercado de trabalho e de emprego, vou até descer aqui para uma temática muito interessante, que eu acho que, assim, é complicada? É complicada, mas é a cara do Enem, que é sobre a uberização do trabalho, a importância dos direitos trabalhistas, terceirização, enfim. Primeiramente, né, o que é uberizar o trabalho, né? Uberizar realmente é igual a Uber, né? Empresa de transporte. Uberizar basicamente significa mudar a forma como os intermediários gerenciam os negócios. Então, por exemplo, a gente tem empresas que usam da tecnologia para já colocar diretamente em contato o consumidor e o fornecedor, né? Então, se antes eu precisava de uma empresa mediano, na uberização do trabalho, eu já consigo entrar em contato direto. Então, você pode pensar, por exemplo, aplicativos como Get Ninjas, né, que eu já usei muito. É um aplicativo que eu falo, ó, minha geladeira quebrou, eu preciso disso. Ao invés de eu ter que ligar para a Electrolux e falar, minha geladeira quebrou, eu já entro no aplicativo, já entro direto em contato com pessoas que mexem com eletrodomésticos e podem consertar para mim. Então, a uberização do trabalho transformou muito a nossa sociedade, né? Porque agora as coisas são muito mais diretas, as coisas são muito mais rápidas, mudou as relações de trabalho, né, da nossa sociedade. E isso tem mudado muito também, porque essas empresas que já colocam em contato direto, a uber, por exemplo, que já me coloca em contato direto com o motorista sem precisar de outra empresa no meio, barateia o trabalho, né? O que é bom para o consumidor, mas às vezes não é bom para quem está prestando serviço, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, nessas disputas que tem entre uber, 99, Cabify, etc., porque muitas vezes quem está trabalhando aí não está sendo bem remunerado, não está recebendo direitos trabalhistas, né, gente? Isso é uma questão importante também. Mas um ponto positivo é justamente essa velocidade, a demanda que é atendida rapidamente, né? A gente pode facilmente, né, com comodidade, com segurança, solicitar um serviço, a gente já pode falar diretamente com a pessoa, sem mais intermediários, enfim. Mas isso também está aumentando, né, a precarização do trabalho, porque igual eu mencionei, gente, são pessoas que não estão recebendo direitos trabalhistas, são pessoas que estão trabalhando em condições informais. Por exemplo, o cara lá dos eletrodomésticos que eu chamei pelo aplicativo, se não tiver gente chamando, ele está sem garantia de emprego, ele não está com a carteira assinada pelo aplicativo. Assim como motoristas da uber também não recebem, né? Isso gera uma certa informalidade e muitas vezes aumenta o desemprego, porque as empresas não querem mais contratar pessoas diretamente, né? As empresas querem essa flexibilidade, justamente porque é muito mais barato para elas, né? Dá para a gente pensar também justamente nessa importância dos direitos trabalhistas, né? Que agora está sendo muito discutido. Não acho que vai cair no Enem porque ainda não foi finalizada toda essa reforma, né? Mas é muito interessante a gente pensar como que isso é algo muito importante, como que ao longo da história foi uma luta muito grande para garantir os direitos trabalhistas, e como que é uma garantia básica, né? Que a gente precisava ter e que talvez não tenhamos no futuro. E agora, gente, só para finalizar, sobre o tema da terceirização. Primeiramente, gente, o que é terceirização? Vou ler a definição bonitinha. Entende-se por terceirização o processo em que uma empresa delega a contratação de funcionários a outra empresa prestadora de serviços. A terceirização também acontece quando há remuneração de funcionários por serviços prestados. É o fenômeno através do qual uma empresa contrata um trabalhador para prestar seus serviços a uma segunda empresa, tomadora. A tomadora se beneficia da mão de obra, mas não cria vínculo de emprego com o trabalhador, pois a empresa contratante é colocada entre ambos. E aí, a treta da terceirização envolve leis, políticas públicas, é uma treta que está rolando, assim, judicialmente e tudo mais há muitos anos, tá, gente? Mas terceirização é basicamente isso. É uma empresa não contratar o trabalhador diretamente, é contratar outra empresa que vai prover o trabalhador. Parece louco, mas você já conviveu muito com isso. Por exemplo, trabalhos que são muito terceirizados são trabalhos de limpeza e serviços gerais. Então, eu, Débora, tenho uma escola. Ao invés de eu contratar um faxineiro, eu vou contratar uma empresa que vai me prover faxineiros, que vai me promover zeladores, que vai me prover pedreiros, se precisar. Então, eu não... Por exemplo, tem lá o faxineiro, Sérgio. Não cria o vínculo empregatício. O Sérgio não é meu funcionário. O Sérgio é funcionário de outra empresa que está prestando serviço pra mim. Então, eu não devo a Sérgio seguro-desemprego, eu não devo direitos trabalhistas. Ele não tem vínculo empregatício comigo. Ele não tem que ter quantidade máxima nem mínima de trabalho. Enfim, não tem direitos básicos. O que é muito bom para a minha escola fictícia, porque economiza os custos, mas não é bom para o trabalhador. Então, a treta da terceirização é que, claramente, né, os grandes empresários, as grandes empresas, corporações, querem que todos os trabalhos possam ser terceirizados. E isso não é do interesse da sociedade no geral, dos sindicatos, dos trabalhadores. Porque, assim, né, a gente está falando de gente perdendo os direitos trabalhistas mesmo. Então, é uma treta muito complicada. Se cair na redação, vai ser difícil de argumentar, sim. Mas, pelo menos, a gente já fica familiarizado com o assunto. Até porque eu mesma não entendo tanto do assunto, né, porque é um negócio complicado, tenso. Agora, gente, outro tema que eu vou tratar com vocês, que eu acho, assim, quente. Muita gente tem falado sobre isso, mas é um tema, na minha opinião, mais difícil de se trabalhar numa redação do modelo Enem, que é o tema sobre civismo, patriotismo, a importância dos símbolos, cantar hino nacional em escolas, todas essas questões. Por que eu acho o tema mais difícil? Porque, como é uma questão muito filosófica, uma questão ideológica, fica difícil você fazer proposta de intervenção. As propostas de intervenção teriam que ser um negócio mais no ramo da conscientização e tudo mais. Então, eu acho difícil por causa disso, porque é um tema muito complicado. Gente, eu posso fazer um vídeo de meia hora só explicando sobre isso. Mas, basicamente, o que é civismo e o que é patriotismo? Patriotismo é a identificação com a pátria, pertencimento a uma comunidade, com a presença de símbolos, ícones. Para ter o patriotismo, é necessário ter símbolos. Então, a bandeira, o hino nacional, a figura, por exemplo, de um presidente, a figura, por exemplo, de um político. Enfim, para ter o patriotismo, é necessário ter essa imagem da pátria, né? Porque, por exemplo, quem já estudou Primeira Guerra Mundial deve se lembrar do fenômeno que é o nacionalismo. Então, por exemplo, eu, Débora, quero criar o país Minas Gerais. Não existe o país Minas Gerais, mas eu me sinto mineira, eu me sinto parte disso. Agora, para o patriotismo, é necessário que haja uma pátria. É, eu me sinto brasileira, eu amo a nossa bandeira, eu me emociono quando eu ouço o hino nacional. Isso é o patriotismo, né? O amor pela pátria, a vontade de fazer tudo pela pátria, de abrir mão, às vezes, até da sua individualidade por um bem comum. E já o civismo, ele refere a atitudes, comportamentos, coisas do dia a dia que os cidadãos manifestam na defesa de valores, práticas, coisas da coletividade mesmo, né? A própria participação política pode ser considerada, de certa forma, um civismo, né? Porque são cidadãos fazendo práticas para defender a vida coletiva, para procurar o melhor para uma comunidade, para uma sociedade, enfim. Por que eu acho um tema difícil? Por quê? Primeiramente, qual é o problema, né? Cada um pode decidir se o problema é ter, por exemplo, a gente está vivendo um momento de patriotismo exacerbado no Brasil. Eu posso defender que isso é um problema. Da mesma forma que eu posso defender que falta patriotismo, que as pessoas não amam o Brasil o suficiente, e por isso o Brasil está do jeito que está, entendeu? Então, é um tema muito complicado de você dissertar, porque é um negócio longo, porque é um negócio tenso, é um negócio muito filosófico, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está sendo muito discutida atualmente, né? Ainda mais com o nosso novo presidente. Então, eu acho muito relevante que a gente fale sobre isso nesse vídeo. Próximo tema que a gente vai falar, bem brevemente, é sobre parcerias público-privadas. Tanto que em educação, tecnologia, meio ambiente, etc. Primeiramente, o que é uma parceria público-privada? É quando o governo se junta a uma empresa privada para fazer algo pelo bem comum ou para receber algum serviço. Então, por exemplo, o governo brasileiro tem a responsabilidade de cuidar das estradas, né? As estradas do nosso país. Só que, às vezes, pode ser muito complicado para o governo, ou então o governo não quer fazer isso tudo sozinho, então, contrata uma empresa privada que vai fazer, por exemplo, os pedágios. Os pedágios, muitas vezes, são parcerias público-privadas, né? Então, a empresa vai receber o dinheiro do pedágio para ajudar o governo a manter as estradas. Ou então, por exemplo, a Samsung, né? Uma empresa de tecnologia privada, não é brasileira a Samsung. O governo fala, ó, Samsung, você vai ter que pagar menos impostos caso você faça a reciclagem das tecnologias usadas aqui no Brasil. Então, a Samsung coloca nos lugares postos de coleta de computadores, baterias, celulares, pilhas, etc. Faz essa reciclagem, que é o interesse do Brasil, né? Que é importante para o Brasil que haja essa reciclagem, que haja menos poluição. E, em troca, eles recebem algo. Uma isenção fiscal? Ou então, postos importantes? Ou então, algum benefício, mesmo que seja dinheiro mesmo, né? Algum benefício para que isso aconteça. E isso, gente, é muito comum, né? Parcerias entre empresas e o nosso governo. Porque assim, né? O governo sozinho não consegue sustentar um país de 200 milhões de habitantes. Então, as parcerias público-privadas, elas são muito interessantes, não só como tema de redação, mas também como propósito de intervenção. Porque a gente pode colocar uma parceria público-privada para resolver um problema. Então, se o tema for, por exemplo, a questão do lixo no Brasil, essa parceria público-privada entre empresas que reciclam receberem menos impostos, é uma forma de resolver o problema do lixo, entendeu? Então, é um tema complicado. O vídeo de hoje só vai ter tema tenso, tá, gente? Mas é um tema complicado, mas é um tema relevante. E é também bom para a gente usar na intervenção. O próximo tema que a gente vai tratar, pessoal, na verdade, foi uma dica do meu primo. Então, assim, espero que ele acerte o tema da redação por nós, que é sobre educação financeira. Tanto a importância de ter educação financeira nas escolas, quanto como que os brasileiros, no geral, não sabem como lidar com dinheiro, como cuidar do seu próprio dinheiro. A gente está num país onde atualmente tem muita gente que está endividada, né? Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas terminaram o ano de 2018 com o nome sujo, com o CPF sujo, com dívidas e tudo mais. E muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com essas dívidas, como tentar amenizar, como cuidar mesmo da vida financeira. E acabam se endividando cada vez mais, acabam se metendo em furadas por não saber como administrar o dinheiro. Então, acabam caindo no cheque especial, nos juros caríssimos do cartão de crédito. E isso tudo, né, gente, nos mostra como é importante que a gente saiba lidar com o dinheiro, porque é uma coisa que a gente usa todos os dias da nossa vida, né? Uma coisa muito importante na vida, e que a gente não aprende a cuidar, administrar, não aprende a importância disso tudo. Outro problema também é que no Brasil tem cinco bancos que dominam o sistema financeiro, né, o sistema financeiro nacional. E muitas vezes isso faz com que eles possam criar condições que as pessoas não possam fugir, né? Então, se aumentasse a concorrência entre os bancos, ou então se aumentasse a quantidade de bancos, as pessoas talvez tivessem mais opções, pra fazer uma escolha mais consciente mesmo. Mas no final das contas, o mais importante é realmente isso, é ter a educação financeira pra que a gente saiba lidar, né, pessoal? Porque, assim, dinheiro é uma coisa muito importante, né? É uma coisa vital da nossa vida que a gente vai ter que lidar pelo resto da vida, né? Então, é muito importante. E uma referência que eu acho legal de colocar, caso o tema seja algo relacionado a isso, é sobre a Natália Arcuri, que é uma youtuber que eu admiro muito, né, gosto muito do canal dela, que ela tem um canal chamado Me Poupe, que ensina as pessoas a cuidarem do dinheiro, independente de quanto você ganha. Então, o canal dela fala tanto como aplicar em bolsa de valores, quanto como você economiza na conta de luz. Então, ele mostra como que a gente pode cuidar melhor do nosso dinheiro, que a gente pode investir o dinheiro, porque muita gente, às vezes, até mesmo pelo trauma histórico, né, de Collor ter levado a poupança, bancos quebrando em crises financeiras e tudo mais, muitas pessoas guardam o dinheiro embaixo do colchão e não sabem que podem cuidar melhor do dinheiro, não sabem que podem investir, não sabem que podem tentar fazer uma previdência, uma poupança, enfim. Não adianta fugir dos boletos. Eu, Natália Arcuri, vou mostrar por A mais B que dinheiro não aceita desaforo. Não adianta fugir. Um dia a conta chega pra te pegar. Outra temática que eu acho legal é sobre a tecnologia no combate à criminalidade. A gente pode pensar tanto na tecnologia como prevenção da criminalidade, né, então, o pessoal que coloca câmeras de vigilância, alarmes e tudo mais, que usa a tecnologia pra tentar se proteger, quanto a tecnologia combatendo, investigando e tudo mais a criminalidade. Então, como que é importante, por exemplo, pra polícia, as tecnologias forenses, investigações, etc, etc. Outro tema que eu acho também muito legal, que me toca diretamente, é sobre a internet como ferramenta para a democratização do conhecimento. Como que a internet tem permitido que o conhecimento fosse mais acessível, como que, por exemplo, o YouTube, né, agora com o YouTube, qualquer pessoa, independente da condição financeira, independente de onde mora, de onde está, de quem é, consegue ter acesso a uma educação de qualidade, consegue ter acesso a aulas, a exercícios, consegue estudar pro Enem, consegue acessar os Enems anteriores. Como que a internet está sendo realmente uma ferramenta pra universalizar o conhecimento, pra que as pessoas tenham acesso a informação, informação de qualidade, educação. O fenômeno, né, de pessoas que estão deixando, por exemplo, de ir pro cursinho, pra estudar em cursinhos online. Então, como que a internet está promovendo realmente esse movimento. E aí, me coloquem como eu não usei na redação. Pode me colocar, vou ficar muito honrada. Outro tema também que eu vou falar bem brevemente, é sobre a questão do saneamento básico brasileiro, né, como que a gente precisa melhorar o saneamento básico. E o que que é saneamento básico? É água potável, esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, então, retirada de lixo, aquela coisa toda, drenagem, manejo de águas pluviais urbanas, pra evitar alagamento e tudo mais. O saneamento básico é muito importante, porque, assim, muitas doenças poderiam ser evitadas caso as pessoas tivessem acesso a saneamento básico. No Brasil ainda não é algo universal, isso é um problema muito grande. E é uma meta, né, é uma meta da OMS, é uma meta do governo brasileiro e tudo mais, aumentar o acesso ao saneamento básico. Outra questão que eu acho super interessante, mas não sei se vai cair porque em 2017 caiu um tema semelhante, que é sobre inclusão de autistas no Brasil. Tanto crianças autistas na escola, quanto os autistas em geral, porque são pessoas que sofrem muito preconceito, que têm uma desinformação muito grande ao redor, porque as pessoas não entendem do que se trata, às vezes tratam mal, não tratam com gentileza, não tratam com compreensão, enfim, como que os autistas precisam ser incluídos no Brasil. E assim, gente, uma coisa que eu acho interessante é falar que existem muitos autistas, não só no Brasil, mas no mundo, né, é uma das síndromes mais comuns de existirem em diversos níveis, né, existem níveis de autismo. E assim, gente, uma coisa muito triste é que só em 1993 que o autismo entrou na classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, da OMS, e isso tudo mostra como que pouco se sabe sobre a questão, né, como que as pessoas estudam isso pouco. Então, eu, por exemplo, que faço licenciatura, muitos pedagogos estudam educação para autistas e tudo mais, porque é uma área nova, é uma área que as pessoas não se dedicavam antes, é uma questão que as pessoas não davam importância antes, então é muito relevante que agora a gente fale sobre isso. E até mesmo hoje, na atualidade que se estuda mais, o diagnóstico ainda é impreciso, testes genéticos não conseguem afirmar com precisão a incidência da síndrome, e a gente precisa incluir os autistas ao invés de marginalizá-los, né, a mesma questão dos deficientes, dos surdos, dos cegos, enfim. A gente não precisa fazer escolas especiais para autistas, a gente precisa ter escolas capacitadas para receber as crianças autistas. A gente não precisa ter lugares só para os autistas frequentarem, não. A gente precisa ter uma sociedade onde todos possam se sentir incluídos, onde todo mundo possa fazer parte. Uma medida que foi muito importante, que aconteceu esse ano, é que ano que vem, em 2020, vai ter um censo e vai ser incluída a pergunta sobre autistas, para a gente conseguir mesurar a quantidade de autistas que tem no Brasil. Isso foi um passo muito importante. A gente pode pensar também sobre algumas referências, né, eu penso direto numa série que eu já recomendei antes, que se chama Atypical, que mostra o dia a dia de um menino que tem autismo, né, como que ele lida na escola, como que ele trava as relações pessoais dele e tudo mais. A gente pode pensar também em uma notícia que repercutiu muito, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, de uma mãe de uma criança autista, que o filho dela foi desconvidado para uma festa de criança mesmo e chamou o filho dela de problemático, né, uma mulher chamou o filho dela de problemático. Isso tudo mostra como que essas pessoas são marginalizadas e, assim, por puro preconceito mesmo, né. Agora, gente, outra temática que eu acho quentíssima, eu já falei dela várias vezes e vou falar mais uma vez, é sobre depressão, ansiedade, doenças mentais, suicídio no Brasil e, principalmente, como que isso tem crescido entre os jovens, gente. Então, assim, primeira coisa básica, depressão, ansiedade, isso tudo é doença mental, não é frescura. A pessoa não está nessa situação porque quer, a pessoa não tem poder, muitas vezes, de mudar isso sozinha, sem auxílio de, por exemplo, medicamento, sem auxílio de terapia. Isso não é esperado. Da mesma forma que se alguém está doente de gripe, não se espera que ela melhore sozinha do dia para a noite, sem fazer nada. Da mesma forma, as doenças mentais, elas precisam de um cuidado, elas precisam de uma dedicação, elas precisam da compreensão das pessoas que estão ao redor. E é importante a gente quebrar o tabu, né, quebrar esse preconceito, porque a única coisa que impede a ansiedade e a depressão de serem tratadas com seriedade é justamente o preconceito que as pessoas têm. E as doenças mentais, elas têm crescido sem interrupção, no Brasil e no mundo. Elas têm crescido, assim, progressivamente. Isso é um problema de saúde pública mesmo, sabe, gente? A cada 40 segundos, alguém se mata no mundo. No Brasil, mais de 10 mil pessoas morrem, tiram a própria vida todos os anos. É algo muito, muito grave. E a gente tem que ter a compreensão de que essas pessoas, elas não querem acabar com a vida, elas não querem acabar com tudo. É porque elas não veem saída, elas querem acabar com a dor que elas estão sentindo, né? Então, é algo realmente muito pesado, porque a gente precisa discutir, a gente precisa acolher essas pessoas e saber como lidar com isso, né? E segundo a OMS, até 2020, a depressão vai ser a segunda maior causa de incapacidade e perda da qualidade de vida no mundo. Então, por isso, é muito importante, não só que a gente fale sobre isso, mas de órgãos como, por exemplo, o Centro da Valorização da Vida, né? Que você pode ligar um 8-8 a qualquer momento e falar a respeito, conversar. O Setembro Amarelo, né? Que é um movimento que tem no mundo todo, que é muito importante para a conscientização mesmo das doenças mentais. A gente pode pensar em algumas alusões de livros, filmes, etc. Eu penso no livro O Sofrimento do Jovem Werther, que foi um livro que acabou sendo proibido na Europa, porque gerou uma onda de suicídios em massa. O filme e livro também, né, dá as vantagens de ser invisível, onde o personagem principal perdeu o melhor amigo para o suicídio. A gente pode pensar também no filme recente, que é o Coringa, que mostra o distúrbio mental dele, que mostra a mente dele mesmo, a loucura dele no seu ápice. A gente pode pensar também como que resolve esses problemas, né? É importante que haja divulgação na mídia sobre o assunto. As escolas precisam orientar e cuidar dos jovens, né? Não pode deixar que o bullying aconteça desenfreadamente. Não pode deixar passar batido, sabe? Os sinais de uma depressão, os sinais de uma ansiedade, os sinais de que uma pessoa está pensando em tirar a própria vida. As famílias têm o papel de observar, de zelar, de reparar mesmo, né, quando o comportamento muda, quando está sentindo uma angústia muito grande, quando as crianças, quando os jovens estão sofrendo bullying, estão sofrendo um constrangimento muito grande. E também na responsabilidade do governo, né, para criar campanhas de prevenção, conscientização, oferecer assistência gratuita, psicólogos, terapias e tudo mais, porque isso é muito importante. E por fim, gente, existem três principais fatores ligados ao suicídio, que são a presença de um transtorno mental, né, uma doença mental, que mais de 90% das pessoas que tiram a própria vida possuem, a sensação de estar sem saída, de não saber o que fazer, de não ter outra alternativa, de estar sentindo uma dor, uma angústia muito grande, que parece que não vai passar. E também o acesso a meios letais, né. Inclusive, as mulheres, são dados, né, as mulheres tentam mais suicídios do que os homens, mas os homens são mais bem-sucedidos nas tentativas, então os homens acabam conseguindo tirar a própria vida com mais facilidade, porque geralmente usam métodos mais letais, né, então tiros, armas, facas, etc. Enquanto mulheres, em geral, tentam meios menos letais, como medicamentos e tudo mais. Então a gente pode pensar em soluções para a questão do suicídio a partir disso, né, a partir dessas três questões. Então, primeiramente, né, os transtornos mentais, né, os distúrbios mentais. Se a gente começar a tratar isso, né, aumentar o esclarecimento da população, acesso a psicólogos, acesso a terapias, isso já vai melhorar. O segundo fator, né, que é não ver saída, a gente pode oferecer esperança, e aí entra órgãos muito importantes, como o Centro da Valorização da Vida e tudo mais, campanhas que fazem essa conscientização, a própria participação da família, das pessoas que estão ao redor. E o terceiro, né, a gente pode tentar restringir o acesso a meios letais. Muitas pessoas acabam tirando a própria vida no impulso, né, tem uma crise, tem um momento de baixa, e rapidamente decidem tirar a própria vida, e se elas são bem-sucedidas, acaba, mas se elas não conseguem, elas podem repensar. Então, por exemplo, pontes, né, que não possuem grades, ou então que não possuem forma da pessoa se jogar, ou então menor acesso a armas de fogo, a armas letais, trocar gás encanado por gás não letal, porque muitas pessoas morrem assim de asfixia, pesticidas, construção das barreiras em pontes, em viadutos, etc. Isso tudo dificulta o ato do suicídio, e faz com que as pessoas repensem por um segundo, e muitas vezes até mesmo voltem e tentem começar novamente, né, tentem ter uma nova esperança. Outro tema que eu acho legal também, que está sendo discutido há muitos anos, é sobre a geração canguru, né, a geração de pessoas que é mais dependente dos pais, os jovens que adiam cada vez mais a saída da casa dos pais, que moram com os pais por cada vez mais tempo. E isso, assim, tem muitas razões, né, a gente pode pensar não só no desemprego, na mudança do mercado de trabalho, uma nova forma de vida mesmo que os jovens têm, então os jovens casam cada vez mais tarde, né, pensam cada vez mais antes de começar a ter uma família, antes de ter filhos, planejam isso muito mais, focam muito mais na carreira do que em criar família, em constituir família, então todas essas mudanças, assim, sociais mesmo, influenciam a criação superprotetora que muitas pessoas têm, o aumento do custo de vida nas cidades, é algo que influencia bastante, então a geração canguru pode tanto ser uma vagabundagem, né, porque existe a geração neném, que são as pessoas que nem estudam e nem trabalham, mas na maior parte dos casos, é justamente por causa de problemas econômicos mesmo, né, não está sendo fácil viver e se manter no Brasil atualmente, então a maior parte, muitas vezes as pessoas, né, que moram com os pais até mais tarde, sofrem um julgamento, mas não estão lá simplesmente só por alternativa, né, só porque querem a vida boa, de comer a comida da mãe todos os dias, né, mas geralmente por uma crise de trabalho, por uma crise econômica e tudo mais. E a maior parte das pessoas da geração canguru são homens, inclusive. Outra temática que eu acho importante é a da temática das pessoas desaparecidas e das crianças desaparecidas, gente, porque, gente, a cada 45 minutos, 22 pessoas desaparecem no Brasil, isso é muita coisa, desaparecem sem deixar vestígios, quanto mais tempo passa do desaparecimento de uma pessoa, mais difícil vai ser encontrá-la, e isso pode ser causado tanto por distúrbios mentais, fuga, quanto por sequestros, assassinatos mesmo, então é uma questão que precisa ser muito discutida. Falta integração entre os cadastros de busca dos órgãos públicos, né, então falta uma legislação própria, uma habilidade do governo de lidar com essa quantidade de desaparecidos. Na questão das crianças, é ainda mais pesado, porque os pais acabam tendo uma sensação de impotência, de impunidade quando não encontram a criança. É importante também que haja campanhas, ação da família, velocidade mesmo, para procurar essa pessoa desaparecida. E também a gente pode pensar em várias alusões de cultura pop, né, eu já penso na princesa Leia, né, que foi separada do irmão gêmeo dela no Star Wars, a própria bela adormecida, né, que teve que fugir, desaparecer, sumir do mapa, para não ser encontrada pela vilã, pela malévola. O Batman, né, que depois do assassinato dos pais dele, sumiu, passou anos e anos no fim do mundo para se preparar para se tornar um herói. Filmes como Busca Implacável e tudo mais. E por fim, gente, eu vou passar bem rapidamente por esses temas, mas eu acho muito importante que a gente fale sobre temas relacionados à natureza. Tanto, por exemplo, o esgotamento dos recursos naturais, a reincidência de crimes ambientais no Brasil, a questão da Amazônia, o aumento dos incêndios em matas brasileiras, agora mais recente, né, poluição das praias, a poluição da nossa fauna, os incêndios, o uso de pesticidas, de agrotóxicos, isso tudo são questões que impactam não só a natureza, mas impactam as pessoas. Porque assim, gente, eu gosto muito de um gráfico que mostra que existe uma diferença muito grande entre a gente achar que a gente é o topo da cadeia, que a gente está reinando sobre a natureza, e a consciência, que é a consciência real, de que nós fazemos parte de um ciclo, né. Nós somos parte da natureza, nós temos que preservar a natureza para nos preservar também, nós dependemos disso. Então, quando a gente aumenta o uso de agrotóxicos, quando a gente aumenta a deflorestação da Amazônia, aumenta as queimadas, a gente não está prejudicando simplesmente a fauna e a flora, a gente está prejudicando a nossa própria espécie, né, a nossa própria sobrevivência. A gente pode pensar também, algo que eu acho muito interessante, a questão do trabalhador rural no Brasil, como que é importante garantir que essas pessoas consigam, não só tenham em seu trabalho, mas também que a gente consiga ter acesso a esses produtos, que os pequenos agricultores tenham seu espaço no mercado para competir, né, poder competir com essas grandes empresas. A gente pode pensar em conflitos que tem com ambientalistas, né, como que os movimentos, as ONGs, têm sido cada vez mais atacados, e como que o Brasil é o país, historicamente, que mais mata ativistas ambientais no mundo, e isso há décadas, pessoal. A gente tem um histórico muito grande de ambientalistas sendo violentamente assassinados por causa do seu trabalho. A gente pode pensar na expansão do agronegócio no Brasil. E um tema também que eu acho muito legal é o tema não só sobre veganismo, vegetarianismo, como que isso está crescendo, graças a Deus, né, gente, como que isso está virando uma pauta cada vez mais relevante, mas também sobre estratégias contra maus-tratos, abandono, tráfico de animais. O Brasil é um dos países que mais trafica animais silvestres, animais raros, então isso é um problema muito grande. Como que a gente tem uma obsessão com o pedigree, como que a gente prefere muito mais comprar animais do que adotar animais, como que é necessário ter uma adoção responsável. A gente pode pensar também em pessoas como a Luísa Mel, que defendem aí os animais, que vão contra o abandono de animais, vão contra essa obsessão aí com raça e tudo mais. E também sobre vegetarianismo, veganismo, como que isso está crescendo, como que isso é importante, como que isso vai gerar um impacto positivo para a nossa natureza, né, porque a nossa existência, a nossa alimentação vai gerar um impacto muito melhor. Porque assim, se a gente pensar bem, comer é a única coisa que a gente faz todo dia, várias vezes por dia, né. Então é necessário que a gente coma com consciência, né, que a gente não só coloque coisas saudáveis, coloque coisas boas dentro do nosso organismo, mas que o nosso ato de alimentação não prejudique ninguém, né. Desde não matar um animal para eu comer um hambúrguer, que eu acho ridículo, né, eu sou vegetariana há muitos anos, mas também para que não prejudique a natureza, né. A gente não precisa dessa quantidade de carne que a população come, a gente não precisa comer carne em todas as refeições, a gente não precisa. Fala-se muito, ai, onde você vai conseguir as suas proteínas? E assim, não se preocupa onde a gente vai conseguir as nossas fibras, né. A gente está comendo cada vez mais carne e cada vez menos vegetais, menos frutas, menos legumes. Então o vegetarianismo e o veganismo são movimentos que vêm para ficar, que vão ajudar muito a nossa saúde e o nosso meio ambiente. E vai ser o último tema que eu vou tratar, gente. Eu sei que o vídeo já está grande, eu já estou até sem voz, mas eu acho muito importante tratar esses temas de última hora como vocês, porque igual eu falei, gente, se caísse um desses temas e eu não tivesse falado, eu ia ficar muito nervosa, eu não consigo dormir em paz. É, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Desculpa a minha voz, desculpa o cansaço, a sinusite me pegou, mas o Enem está chegando e eu não vou deixar de fazer vídeo para vocês. E já deixando claro, né, pessoal, caso vocês queiram mais tema de redação, revisão de redação, revisão de história, vou deixar todos os links aqui na descrição. Queria agradecer para vocês que estão acompanhando o canal, mesmo você que chegou agora. Obrigada pela paciência, obrigada por ter assistido até o final. Para me ajudar, gente, é muito importante que vocês compartilhem o vídeo, que vocês curtam o vídeo, porque isso aumenta o meu alcance, aumenta o valor do meu trabalho na internet. E é isso, gente. Não deixem de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos que ainda vão sair nessa semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que no caso vai sair amanhã mesmo. Então, um beijo e até amanhã. Espero você.